Salve Maria 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 Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, por toda a eternidade. Amém. Iniciamos o nosso terço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso dilatíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, seja a raça do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós Chagas abertas, coração ferido O sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo Chagas abertas, coração ferido O sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo Chagas abertas, coração ferido O sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo Rezemos agora a oração à divina misericórdia de Santa Faustina Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita Eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria A vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus E clama com a potente voz da sua miséria Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra Ó Senhor, bondade inconcebível Que conheceis profundamente a nossa miséria E sabeis que com nossas próprias forças Não temos condições de nos elevar até vós Por isso vos suplicamos Adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça E aumentai em nós sem cessar A vossa misericórdia Afim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade Durante a nossa vida e na hora da nossa morte Que o poder da vossa misericórdia Nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação Para que aguardemos com confiança Como vossos filhos A vossa vinda ao último Dia que somente vós conheceis E esperamos alcançar tudo que Jesus prometeu Apesar de toda a nossa miséria Porque Jesus é a nossa confiança Pelo seu coração misericordioso Como por uma porta aberta Entraremos no céu Amém Oração de Santa Faustina A sua mãe e senhora Maria Minha mãe e senhora Entrego-vos a minha alma e o meu corpo A minha vida e a minha morte E tudo que vier depois dela Deposito tudo em vossas mãos Ó minha mãe Cobri a minha alma com o vosso manto virginal E concedei-me a graça da pureza Do coração, da alma e do corpo Defendei-me com o vosso poder De todos os inimigos Especialmente daqueles que escondem a própria maldade Com a máscara da virtude Ó lindo lírio Vós sois o meu espelho Ó minha mãe Agradecemos mais uma vez A companhia de todos Que rezam conosco Este terço diário E esta novena perpétua Salve Maria E esta novena perpétua